E salve salve rapaziada, vamos pra mais uma play de lê aqui no Bambuja Mobile da Night Speed, moleque Solo vs Squad no modo Hardcore, que é um modo que não tem bot, é só player contra player, beleza? Então se você sair de casa, deixa aquele like aí, se é a sua primeira vez no canal, assista o vídeo completo, molecote E se você gostar, se inscreve e deixa o comentário aí, hein ministro? Primeira vez aqui no canal, assisti o vídeo completo e me inscrevi, beleza? Tamo junto, vamos cair aqui no terraço, num dos prédinhos aqui da base militar, tenta pegar aqui umas careles Se Deus permitir, e matar logo um squad logo de primeiro, né? Vamo lá? Ah, não vai ser hoje não, mas... VSS, meu Deus do céu Nossa, tá todo mundo aqui comigo Tanto arma, rapaz, dá essa arma aí Hum, VSS também, que merda, hein? Todo mundo deu azar, tem um cara de VSS lá embaixo, não consigo mais chastar esses caras, meu Deus Meu Deus! NÃO! DAPARMA! Foda que tem mais gente andando por aqui Vou pegar a KM dele aqui agora, que agora é sucesso Boa, Neninha! Porra, fiz duas kills só, cara Os caras caíram tudo rapidão DAMAI! Ninguém foge da militar não, rapaz, tá maluco? Respeita a militar Se você ficar assim, tu caiu aqui e depois tu decide que não vai ficar mais E vai sair fora igual um Zé Cozinho Zé Cozinho Zé Bundinho Tem um cara que ele tá andando lá embaixo Tem gente aqui nesse prédio que tá meio do meio Vai ser difícil sair vivo aqui O meu loot ainda tá horrível Eu só preciso criar só um coletinho Pelo menos um capa, né? Esse cara tá agachado em cima de mim, mano Tô falando, ó Ah não, ele tava agachado não Ele tava correndo aqui em cima Porque não aparece a marca no mapa Esquecido, ó Agora melhorando um pouquinho na capa 2 Só que ainda tamo sem colete Uma rajada simples de uma SMG já leva a gente Aí fica difícil, né? Jogar assim Opa! Oh maluco, vem Tchau Ave Maria Ave Maria 10 de HP Esse aí Tava com 10 de HP, hein? Não, não tava lá Tomou, tomou lá na cara bonita, hein? Bonita, hein? Foi uma ou duas Não sei E caralho Tem outro ministro na partida agora Fudeu Caralho, mano E agora fudeu, hein? Nossa, meu irmão Vou ter que pegar o ministro Olha lá O maluco tá matando Ih, tá aqui, mano O maluco tá matando fácil Levou dois do Iscarelli Opa Tá aqui comigo, ministreira Ih, mané Vai dar merda Vou sair no canal do ministro hoje Tá um otário lá Só marcando Sempre tem Sempre tem o maluco na ponte Na coisa Vai descer não, bonitão? Daí tu não sai com vida mais hoje não Ah, tá teleportando Aí é bom O cara tá teleportando, mano Porra, as colachas Toma, curioso Quer outra? Isso não dá a cara mais não Tem o cara dando atrás de mim Nossa, acertou ainda Que mentira Tem o cara bem aqui Nesse apartamento aqui de trás Se ele pular de lá Eu pego ele Fora, filho Eu quero te matar logo Tem o dia todo não Pensei que fosse do mesmo squad, né não Tem o dia todo Tá deixando Já vai, ministro Já vai, meu parceiro Porra, meu irmão Vou postar essa aí no canal? Quero ver, hein Quero ver se vai postar essa aí, ministro Tamo junto Valeu Ih, você mateu o ministro Mateu o ministro É assim que é o moleque Quando eu mato Mas sabe o que eu sei que esse aqui não é o ministro? A lente, obviamente Pode ser o ministro do futuro, hein, cara Que veio, viajou no passado Pra enfrentar ele mesmo A gente não sabe Mas o ministro nunca ia sair correndo desse jeito Ele ia saber que tinha um cara ali no prédio do meio Ele não ia ruxar assim Na careta Sabendo que poderia tomar uma balaça Então Decretado Decretado que é um fã É um fã ou um hater? Não sei Mas o cara levou dois aqui no militar, hein Não sei Pelo menos que eu vi Não sei se tá solo Acho que já tá na hora de Embora, hein Deixa eu pegar aquela 6x daquele cara lá Que tava me atirando na pote, mano Ah, fudeu, 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 fudeu Nossa senhora Meu Deus Toma vergonha, filha da puta Pena que era só 3, né Podia ser mais um Boa Boa, John, John Boa Tô atrás da montanha Boa Da boa Vinda pra esse cara aqui Vou pegar esse coletão dele Devia pegar um drop, mané Essa casa aqui é um Essas casas aqui é um bom ponto de ficar Ai Ai A bala tá comendo A bala está comendo lá O horizonte O cara tá naquelas casinhas ali Só dando balinha lá pra cima Matou Deitou Vamos participar, né Vamos participar, né Caralho Caralho, pensei que alguém ia roubar minha Q Porra, quero ganhar essa Só levar esse squad aí Só levar esse squad aí O foda vai ser o isagraminha na final, mano Tô atirando lá Tô atirando lá de baixo Ah, estacionei mal pra porra Se tiver alguém nas minhas costas Tô fudido Caralho Caralho, da onde foi esse tiro, mané? Que foi meu like todo Quebrou meu colete Foi daqui? Ai, meu Deus do céu Eu sei que eu tomei um lá de baixo também Agora tu vai tomar de volta Caralho Caralho, o maluco foi na granada, hein Que merda Tem gente aqui em cima, caô Não, não é aqui não É na casa do lado Será que eles vão rostar aqui na casa? Acho que não Um já vai Nem ele acreditou nessa Toma de trivela Agora é nosso Não Caralho Caralho, o cara não morre, meu Puta que pariu Fiquei com medo de puxar o... A escopo Porque o jogo tava lagando Achei que ia travar Mas é isso aí, galera Se você é novo no canal Tá assistindo até aqui Se inscreve E deixa aquele like, beleza? Se você não gostou Provavelmente você não vai estar assistindo até aqui Então tamo junto Forte abraço a todos vocês Até a próxima, valeu